Ó, saí da Manoel Monteiro, vou descer agora a Rua Rocha Lima, tá? É distante da Basílica um pouco, é distante da outra igrejinha um pouco, mas vamos ver o que a gente tem aqui na Rocha Lima, que todo ano tem imóvel pra alugar. Aqui tá alugando por enquanto só pra escritório de advocacia, ó. Não sei se alugam pra festa. Vamos descer. Interessante que esse ano a gente não vê aluguel de calçada nessa rua. Pra cima da avenida eu acho que tem, que eu já filmei lá. Abaixo da avenida já não tem. Pelo que tá aparecendo aqui. Continuo descendo a rocha. Ah lá, ó. A Luca pra festa aqui, ó. Ateliê Tâmara Samara. Vamos ver aqui. A gente aproxima. Tá aí, ó. Vocês podem buscar aqui. Ali tem um churrasquinho muito bom. Ali em cima tem um lava jato. Ali embaixo é o carne com mandioca e a rua que tem comércios, né? Na área de alimentação. Abaixo da Manoel Monteiro na Rocha Lima, por enquanto, só esse ponto de locação. Aqui é um excelente ponto, hein? Mas é estética automotiva. Então, isso aí não deve ser possível alugar. Ó o carro, história. Olha. Descendo a rocha climatória, já tô mais distante, né? Um pouco mais distante.